Muniz, continuando essa série de pequenos episódios de mais ou menos dois minutos, nós estamos aqui conversando sobre obras e fé. E as pessoas têm respondido fantasticamente à compreensão, já falamos de obras da lei e obras da fé. E hoje nós vamos falar sobre boas obras. O que são boas obras? Boas obras significa que as ações do cristão, a obediência dele, a ética dele, a sua atuação em favor do próximo, flui de um coração salvo, de um coração agradecido, não contaminado pelo ego doentio. Quer dizer, a pessoa faz com o objetivo único de glorificar a Deus e amar ao próximo. Nos chamam-se boas obras. Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Ele estava dizendo respeito disso. Ele, especialmente, ele sabe. Mas ele tem uma passagem aqui que fala sobre isso. 5,16 de Mateus diz assim, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Enquanto as obras da lei buscam conquistar a Deus, as boas obras glorificam a Deus. O objetivo das obras, então, do salvo, não é conquistar a Deus, não é buscar a salvação, é glorificar o seu nome. Porque o amor flui de mim de forma sincera, as pessoas sentem. É como se ele, de fato, olhasse, tocasse, sorrisse através de mim, agisse. É o verdadeiro testemunho de Deus em nós. Exatamente. Deus agindo através de nós. Vamos recapitular isso aqui na tela? Olha aí. Boas obras, então. Pode se resumir em... Frutos do poder de Deus em nós. É Deus agindo em nós, usando a nossa vontade consagrada a Ele. Eu quero fazer, mas o poder é dEle. Então, eu faço de forma prazerosa qualquer obra de beneficência. São boas obras quando o objetivo é glorificar a Deus e não glorificar o eu. Eu não faço para aparecer, não faço para conquistar a Deus. Eu faço por amor, sincero. Eu faço como salvo. E Deus é glorificado porque as pessoas sentem. Deus realmente está com Ele. Obrigado, Muniz. Disponha sempre. milagre. Grandão.